Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, hoje falar daquela moedinha que muita gente tem dúvida E daquela moedinha que muita gente tem na carteira também Hoje vamos falar de Oncent Peguei o ano 2016 pra gente conversar Essa moedinha aqui, ó Um centavo então dos Estados Unidos Antes tinha essa daqui, depois então lançaram essa daqui Deixa eu ver, vamos ver no coin De quando em diante foi lançado essa dali Pra trazer informações específicas pra vocês, tá? Pecinha bonita, pecinha linda Bonita mesmo pra ter na coleção Já vamos falar preço Vamos procurar Estados Unidos aqui Estados Unidos, tá aqui Achamos o bichinho E vamos que vamos Então essa daqui, cadê ela? Fomos roubados Sumiu Ah, de 2010 em diante então pessoal, tá? De 2010 em diante surgiu essa moedinha aqui 2010 a 2021 então Com atrás aqui O Lincoln e a na frente mudou Antes era Se não me engano, cadê? 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 Vamos digitar a Oncent aqui Antes era A casa da moeda, alguma coisa assim, né? Poxa, de 2010 em diante o corredor O corredor não, o corredor colocou 2016 Antes era essa daqui, ó Que tinha Se não me engano é a casa da moeda americana Tá gente? Vamos ver se a gente consegue essa informação também Vamos abrir aqui Vamos ver se tá escrito aqui o que que é Ahn Não sei gente, mas enfim Hoje nós vamos falar dessa moeda aqui, ó Cadê? Não é essa daqui É essa daqui, gente Então Oncent Hoje, especificamente Ano 2016 Pecinha linda Peça muito bonita, gente Boa Pra ter na coleção Só que tem muita gente que não sabe quanto vale Quanto vale Eu quero vender Eu achei uma Eu quero comprar Ou eu quero comprar Dizem que tem na carteira da sorte Mais ou menos isso, né? É muita gente que tem Um centavo ali Porque dizem que a moedinha da sorte Tem na carteira, tá gente? Preço então Quanto vale O coin Marca Deixa eu pegar Ó Abrir uma aqui, ó Abrir uma 2016 Aqui No coin Marca 67 centavos Tá gente? Essas moedas tem com letra D Tem com letra Com letra S E tem sem a letra também Aqui tem uma com letra D Ó Pode olhar ali Isso aqui é diferente Mas igual, né? Essa aqui é sem letra Elas apresentam as letrinhas, ó Aqui tem uma com letra D também Ah, porque tá 2016, né? Mas enfim, gente Tem letra D Letra S E sem a letrinha Mas isso é da lugar que foi cunhado Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo pra vocês Falando disso outra hora também, tá gente? Se quiserem Eu posso trazer tranquilamente Um vídeo falando disso outra hora Sobre as letras, etc e tal Que são as casas das moedas americanas Preço dela, gente Poxa, ali Marca 67 centavos só Aqui no Brasil É vendido em torno de um real Dois reais, tá? Pessoal, não é uma pecinha valiosa É uma pecinha bem comum É como comprar uma... Se as nossas moedas de um centavo Ainda tivessem sendo fabricadas E fossem vendidas assim, gente, tá? Não são peças que valem muito, não Quem quiser ter na coleção Vale a pena São bonitas Mas é uma pecinha ali Simples Baratinha de conseguir, tá gente? Principalmente essas do... De dois mil e... De dez em diante Ali são peças bem comuns De se encontrar A gente vai trazendo vídeo No decorrer do período ali De outros anos Outras coisas, tá pessoal? Então, ano 2016 Em torno de um real Dois reais Consegue tranquilamente uma Beleza? Então, por hoje era só, galera Um grande abraço E até a próxima